Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera como é que cês tão? Eu espero que 100% e hoje a gente vai ficar por dentro de forma aprofundada sobre outro jogo que tá deixando muita gente hypada e que também pode marcar o gênero quando for lançado. Biomutante é um dos próximos mundos abertos incríveis que dá uma boa liberdade de exploração pro personagem além de diversos outros pontos interessantes que a gente vai conhecer aqui no vídeo. Então vem comigo, porque o Antes de Comprar de hoje é sobre a história, a jogabilidade, o mundo aberto, entre vários outros fatores sobre Biomutante. Antes da gente saber de todos os detalhes sobre o game, primeiro é bom ficar por dentro da data de lançamento e pra qual plataforma ele vai sair, além é claro das edições que vão estar disponíveis pro público. Biomutante vai chegar no dia 25 de maio de 2021, tá galera? Na terça-feira o game vai ser jogado tanto na geração Playstation 4 e Xbox One como também nos novos consoles da Sony e da Microsoft, além do PC. Quando o assunto é sobre edições do jogo, a gente vai contar com três delas. Primeiro, a edição Standard, que vai dar ali um conjunto único de vantagens bem como a habilidade inicial de empunhar armas duplas. E pra aqueles que querem comprar essa versão, a classe MERS vai estar disponível só em uma compra separada via DLC, tá pessoal? Além disso, as versões de PS4 do jogo vão ter um tema exclusivo disponível pra download. Falando agora a respeito de versões premium do jogo, teremos ali a edição de colecionador que é muito mais acessível que a próxima versão e vem com uma estatueta de tamanho pequeno, mas ainda assim é incrível. Além disso, uma obra de arte em tecido e a trilha sonora oficial do jogo. Essa versão, caso você queira comprar ela, ou até se você encontrar, vai sair na faixa de 650 reais. Agora é hora da gente falar da versão lendária de lançamento conhecida como a edição atômica do jogo. Aqui temos um diorama incrivelmente detalhado, um steelbook, um mousepad de 80cm, uma camiseta com silk do jogo, uma obra de arte feita em tecido também e a trilha sonora oficial do game. Essa brincadeira aqui sai nada menos do que 2.150 reais, caso você encontrar pra comprar. Biomutante tem uma visão única no que diz respeito a mundos pós-apocalípticos, tá galera? Em vez de um desastre natural típico, o mundo do jogo foi destruído por uma enorme inundação de óleo que se ergue do solo. A desenvolvedora foi extremamente cautelosa sobre a história do jogo, mas enfatizou que as escolhas que você faz com o personagem tem um grande impacto no decorrer de tudo. E como esse petróleo acabou inundando o mundo do jogo, a árvore da vida também foi afetada. O objetivo é dar vitalidade pro mundo de novo enquanto o jogador une as tribos dessa localização. Jogado em terceira pessoa, Biomutante nos oferece uma jogabilidade acelerada, onde em muitos momentos se assemelha ao hack and slash que a gente já conhece. No início do jogo você precisa criar o código genético do seu personagem da forma que você preferir, tá? Isso inclui força, agilidade, carisma, intelecto, além de vários outros fatores. E mudar isso também vai mudar drasticamente o físico do seu gato. As estatísticas tem um efeito direto sobre questões como danos de arma, persuasão e velocidade de movimento. A parte mutante vem do fato do seu gato poder adquirir novos poderes quando exposto às terras pós-apocalípticas. Por enquanto a gente viu poucos deles que é uma habilidade de telecinese que vai permitir que você lance pequenos inimigos uns contra os outros e uma habilidade que atordou os inimigos e faz eles mesmos se atacarem com um monte de mariposas. No game vai existir um medidor de karma chamado Aura, né? Que vai balancear suas ações entre fazer o bem e fazer o mal. Aparentemente você pode se deparar com um final diferente no jogo dependendo de como você toma suas decisões, tá galera? No começo de 2021 a desenvolvedora disse que expandiu de forma enorme o script do jogo, de modo que os NPCs vão ter diálogos diferentes dependendo de como você é no mundo do jogo. Se você é conhecido por ser um personagem maldoso, você vai ser recebido de forma diferente comparado ao contrário. Então toma cuidado com as suas decisões, elas são de extrema importância no jogo. Como eu tinha citado, o combate de biomutante é acelerado bem semelhante a jogos como Devil May Cry, tá galera? Entre uma mistura de armas e ataques corpo a corpo. Ele também tem o mesmo estilo de trava de mira pelo qual Devil May Cry é conhecido. Aqui os ataques melee vão ajudar bastante no controle da multidão de inimigos. E além disso, o combate em muitos momentos inclui uma certa verticalidade nas lutas e existe um efeito de tempo de bala em câmera lenta para armas de longo alcance. Baseado nas armas que você pode criar, os inimigos recebem danos elementais também. Por exemplo, um inimigo mais frágil a fogo vai receber muito mais dano se você usar, digamos, um lança-chamas ou munições de fogo. O equipamento, as estatísticas e o design do seu personagem pode mudar de forma fundamental a sensação de combate do jogador. Além disso, resistência elemental é muito importante aqui no mundo desse jogo, hein galera? Afinal, tem muitos inimigos nessa jornada com efeitos de envenenamento, radiações e energias mortais, além de vários outros pontos do mapa. Como eu acabei de citar agora há pouco, o nosso personagem vai ter habilidades insanas desde o início da sua gameplay. E quando se trata de habilidades, também se trata de resistência corporal, tá galera? A progressão do jogo tá diretamente ligada a quanto tempo que você consegue ficar em ambientes mais perigosos, né? Desde radiações a energias mortais. Além da resistência inata que você cria no seu personagem desde o início, você também precisa procurar equipamentos com resistências adicionais pra permitir que você viaje em todos os biomas, né? Pra conseguir equipamentos ainda melhores pra te ajudar a jornar. Foi dito que em meia hora de gameplay, você consegue ir a qualquer lugar do mapa, mesmo que seja as zonas irradiadas. E apesar de, claro, não sobreviver muito tempo por lá, mas pode apostar que você vai entrar e vai conseguir sair rapidinho com algum saque de nível superior. Digamos que esse incentivo arriscado seja uma pitada muito da hora no jogo. Em Biomutante, o loot é tão personalizável quanto qualquer outra coisa em um grau incrível. Você pode fazer armas brancas com praticamente qualquer material que você achar. E embora a desenvolvedora não deixou claro como que o jogador vai achar todo esse lixo, você pode, né, fazer dezenas de variações de um martelo ou clava em uma variedade ali que envolve até porta de cofre, cenoura, bengala e até telefone. Cada componente vem com estatísticas diferentes, também associadas a qualquer material que são feitos, apesar de raramente isso não acontecer. Vamos supor que o metal seja gelado quando você toca, então isso é o suficiente pra você imbuir um efeito de danos de congelamento no inimigo. No caso das armas, elas foram reconhecidas no jogo como pequenos conjuntos voláteis que podem ser customizadas com diversos componentes como lunetas, cartuchos, barris, ações e assim por diante. Tudo parece adorável e essa ideia de construir armas com comportamentos, aparência e estatísticas bizarras parece ser muito da hora. Essa variação quase infinita é um fator interessante, até porque veremos diversas armas diferentes e combinações incríveis que eu já imagino que algum jogador vai fazer. Você provavelmente já viu algum trailer em que o nosso personagem tá andando ou voando em alguma coisa, né galera? Pois é, em Biomutante você pode domar diversos tipos de animais pra servir como montaria. E o jogo tem uma quantidade surpreendente de transportes e veículos disponíveis pra você aproveitar. Junto dessas máquinas e animais, o jogador também vai desbloquear vários veículos personalizáveis até um certo ponto, conforme a história se desenrola. A maioria desses transportes começa a se tornar cada vez mais necessário quando você precisa atravessar ambientes como água, áreas de envenenamento ou até localidades irradiadas. Então fique à vontade pra se locomover em uma vasta lista de transportes como ultra leves, jetpacks, morcegos, mãos robóticas e diversos outros estilos que você pode deixar da forma que mais curtir. Biomutante é sem dúvidas um dos jogos mais aguardados dessa geração, principalmente no que diz respeito a mundos abertos exploráveis com uma vasta liberdade pra oferecer pro jogador. Eu sinceramente não exijo um mundo enorme de um jogo, tá galera? Pelo menos se ele tiver coisa suficiente pra fazer dentro de um certo raio de tamanho. Pra mim isso já é o suficiente. E eu tenho certeza que uma das perguntas que vocês mais querem saber a resposta é sobre o tamanho do mapa do jogo. Biomutante vai contar com 64 km², tá? Pô, Spirlo, eu não entendi nada, velho. Eu vou tentar explicar isso pra vocês de forma mais específica, tá? Comparando outros mapas, por exemplo, o mapa do Red Dead tem 41 km², já o do Fallout 76 tem 41.4 e o mais próximo disso é o mapa de Watch Dogs 2 que tem 56,94 km de tamanho. Então poderia dizer que o mapa de Biomutante é maior do que todos os mapas que eu citei desses jogos. Lembrando que a desenvolvedora prometeu um mapa repleto de vidas, biomas, NPCs, áreas irradiadas e paisagens exuberantes. Para os aficionados do PC é sempre bom a gente ficar por dentro de qual tipo de máquina a gente precisa pra rodar um jogo, né mano? Afinal de contas os jogos estão ali cada vez mais exigentes no que diz respeito a hardware. Então pra deixar vocês preparados, eu resolvi deixar aqui imagens detalhando tanto os requisitos mínimos quanto os requisitos recomendados pra você jogar o Biomutante. Se quiser ver de forma mais detalhada, é só dar um pause no vídeo pra ajudar na otimização. Como de costume é hora da gente resumir tudo o que foi dito, né galera? E principalmente compartilhar a minha opinião sincera com vocês, tá? Pessoal, na boa, de início eu tava muito cético com o lançamento desse jogo aqui. Eu sei que a ideia é boa, né? Que o mundo aberto vai ser bacana de explorar, além de vários outros fatores que a gente tinha visto. Mas depois de ver a gameplay recente, né, e reunir todas as diversas informações que a gente presenciou aqui no vídeo, eu tô bastante animado. Eu vou comprar o game pra trazer conteúdo sobre ele, né, mas sinceramente, diferente disso, eu não gastaria 300 reais em Biomutante, mas nem a pau. Depois de tanta decepção que a gente teve no mercado atual, eu sempre falo pra vocês. Dá uma segurada, espera ver mais gameplays e vídeos pela internet, então compra caso queira. Apesar de toda a vibração, né, e charme que o jogo passa na sua superfície, Biomutante ainda parece um grande mistério. O que eu vejo aqui é grandes ideias, paisagens encantadoras, né, criaturas bizarras e um sistema profundo de personalização. Então se for isso mesmo, o jogo já me ganhou. Vamos torcer pra que tudo seja conforme o que tá sendo mostrado. Mas e aí, garantiu o seu já? Deixa nos comentários também, né, e claro, comenta também o que você acha sobre o lançamento do jogo. Se gostou do vídeo, não pode esquecer do tapão forte no like, né, que ajuda muito o canal a ser mais reconhecido. E principalmente se quiser ficar por dentro de vários vídeos novos, é só você se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ser avisado sempre que eu fizer um vídeo novo. Um grande abraço e uma ótima semana pra cada um de vocês. Um grande abraço e uma ótima semana pra cada um de vocês. Um grande abraço e uma ótima semana pra cada um de vocês.